Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo Mas o sistema limita nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas, o crime Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza, vixe, 14 anos de reclusão Barata é louco, ó É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado, viciado se afunda Falou do enfermo, falo do são Falou da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, évio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o sigo É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap, corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afro-X, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno, as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia a minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa, sonhando com uma futa boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores, se esquivando Entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por Cain? Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, viz te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você é covarda, morou? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro será a consequência do presente Parasita hoje, um coitado amanhã Corrida hoje, vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho Por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como? Ou melhora, você é o melhor ou é o pior de uma vez E sempre foi assim Se você vai escolher o que tiver mais perto E você é o que tiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes o melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilota que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase E o sofrimento alimenta mais da sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar sem perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder A perdona enquanto moro Desempregado, viciado, se afunda Falou do inferno, irmão Falou do são? Então, malu da rua Quebra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sentença Fiz a perda, treta e falsa união A ambição é como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol, no deserto, nas trevas perdidas Diga, eu fui hoje é ébrio, louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o rebome, quando vou Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o refeite, o que diz lá no cantor lirico Falo do cérebro e do coração Me enxerga o risco e preconceito De mão pra irmão A vida não é problema É batalha e desafio Cada obstáculo é uma lição Eu amo o seu É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias, várias barras Uma mãe na gravidade E o mano tá lá, trancafiado Ele sonha na direta, faz a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no ball Alguém sonhando com a vitória O seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou Aí, senado louco E batia o barrado Enfariado, armado e mais um pouco E sem reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, é conversa, chave Porque o sonho de falha está que pra pé Abrir um boteco Ser empresário não dá Estudar, nem pensar Tem que trampar, ripar Uns irmãos, sustentar Ser criminoso aqui É bem mais prático Rápido sai Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre os sonhos Ou a meta é dar sobre a vivência Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vim Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam, se pisam Se traem, se matam, emaralham As cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é fácil O que sobra é do oco E nem o sol que aquece Mas também apodrece Esgoto é muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influência minoria boa Morrer à toa Que mais matar à toa Que mais represa à toa Sonhando com uma fita boa A vida boa e o futuro pega E se firmou Falou que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De 15 milhões Da mais rica Metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Os cabolhos Se esquivando Entre noite De medo e horror Coelho Qual é a fita Treta Sena A gente reza Foge Continua Fazer E os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por Caim Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Vou lendo a raça Tô no custo engatear Eu pago tudo pra você Me acreditar E você não pode parar Obrigado Esperar o tempo em vir te alçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Mantém a fé dentro do seu coração irmão Primeiro total É desse jeito, muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 O que eu desejo pra zona além Amor Muito amor Muito amor E sonhar 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 Cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Equilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por, vermes imundanas E o espinho da flor, cruel que você ama Amante do drama, vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vir Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente, borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora, tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão, aí Jesus chorou Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, pós o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Tudo mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo em C.A.I. Coração Meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Nés queirando não fã Fita de milgao Onde eu tava a midi, CB no pião Com truta firmezão, cê tem que conhecer Cibã, se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap no passado recente Vai vendo a fita, cê não acredita Quanto tem que ser ré, jão Presta atenção, vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois, pediu pra dar uns dois Logo, um patrinho só, novão e os carai Fumaça vai, fumaça vem, enxapou o coco Se abriu que nem uma flor, ficou louco Dava eu, mais dois, tru e uma mina Num tempo, a prata chocou, viu, mato, vindo, guina O bico se atacou, ó Falou, mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser Deixa ele moscar, me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo quando vê as quadrada Periferia, nada, só pensa nele mesmo Montado no dinheiro e cês aí no veneno É a cara dele que tá cada um, seu corre Tudo pelas verdes, os mar, todos morrem Eu mesmo, seu cadá, boa numa hora dessa Vou me destacar pro outro lado depressa Vou comprar uma house de boy, depois alugo Vão me chamar de senhor, não por vulgo Mas pra ele só a zona sul que é a pá Diz que ele tira nóis, mas a cara é cobrar O que ele quiser, nóis quer Vem que tem O quê? Eu não pago pau pra ninguém E eu só registrei, né? Não era de lá Os mano tudo só viu Ninguém falou um A Quem tem boca fala o que quer pra ter nome Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens Amo minha raça, luto pela cor O que quer que eu faça é por nós, por amor Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço Não entende a dor e as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição, puro três Transforma o irmão meu num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão Os próprio preto não tá nem aí com isso não Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui A inveja mata um, tem muita gente ruim Ô mãe, não fala assim com nem dúvida O meu amor pela senhora já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta Ei, você seja lá quem for Pra semente eu não vim, então sem terror Inimigo invisível, Judas incolô Perseguido, eu já nasci, demorou Apenas por trinta moeda o irmão corrompeu Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu Cadê meu sorriso, onde tá? É quem roubou, humanidade é má e até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul, hotel Pisca só no cinza escuro do céu Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo Lembranças más vem, pensamentos bons vai Me ajude, sozinho penso merda pra carai Gente que acredito, gosto e admiro Ligava por justiça e paz levou tiro Malcom X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye Jake, Guevara, Tupac, Bob Marley Rio evangélico, Martin Luther King Lembrei de um truto a ver eu falar sim Não joga pera lá aos poucos, irmão Joga lavagem, eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazio e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou enlouquecer E um piolho diz assim quando me vê Famoso pra carai durão E truta Faz seu mundo não, Jão A vida é curta Só modelo por aí Dando boi-bom Elas pra chupar E manda andar depois Rasgar as madrugada Só de mil e cem Se sou eu truta Tem pra ninguém Se é povinha ou cão Tem esses defeitos Quem cê tem nonão Cresce os ódio de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai Depois do quarenta Só querer tá no pente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí, Jesus chorou Lágrimas Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Conheço um cara Um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fita Várias balada Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro Não é comigo, ó Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio cara É claro De marca tente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estressa No momento que interessa Ele já tem Uma tá vazado E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejosos eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta, doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As pretas As brancas As frias As quentes Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa Durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei No hotel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga No drive-in No HO Ou a luz da lua Segundo as intenções Elementares As camisinhas Tô no bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado Aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quer Utiliza a mesma arma Que você Mulher Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Ladrão Não vale a pena Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Ser os dois São o fim Mas todos os dois Você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Ir pra cama sozinho Não vire esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raíssa Quinta A Daniela Sexta A Elisângela Sábado A Rosângela E domingo É matinê 16 O nome é Ângela Tem uma agenda Com dezenas de telefone Uma lista de características E os nomes E os nomes Qual é a fonte parceiro Ah isso não é segredo Colo de moto Tá ligado Tenho dinheiro As cachorras Fica tudo Ouro e sada Quando eu chego Eu ponho o pânico Peço champanhe no gelo Aquele pó de plateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando Sentado Filmando Só maldade Pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para Tacar na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um isqueiro E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Viviane Mas pra você se ouvir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paula E vulgo Icefield De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço Maracaná, então Ali pra cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela vista Mulher e mulher Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e mulher Dinheiro e mulher Sem os dois Vamos vivo E todos os dois você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Fale o que quiser O que é É Inferno é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não importa de onde vem Nem pra que Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Já saiu Mais ou menos abril Curtiu Quem viu Viu Em maio Foi vista de RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Uns e outros aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Convida a razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivão Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da Lila Torço sangue Bom Matinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha BMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha casa É um chocolate Um é o que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Cê quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda Dez grau Cinco da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual Como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein Hein Nemem De amor eu não morro Vocês pão sagraram Estilo cachorro Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando pivete Meu sonho era ser jogador De futebol Vai vendo Mas o sistema limita Nossa vida de tal forma Que tive que fazer Minha escolha Sonhar Ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando Do ciclo vicioso Porém o capitalismo Me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho De todo pobre É ser rico Em busca do meu sonho De consumo Procurei dar uma solução Rápida e fácil Dos meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava Mais eu gastava Logo fui cobrado Pela lei da natureza Vixe 14 anos de reclusão Barata é louco Barata é louco É necessário Sempre acreditar Que um sonho É possível Que o céu É o limite E você Truta é imbatível Que o tempo ruim Vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta Mais a sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado Se ganhar Pra te apoiar Se perder Falou do amor Entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro E esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio E ganância Eu vejo o rico Que teme perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Se afunda Falo do enfermo Falo do são Falo da rua Aqui pra esse Louco mundão Que o caminho Da cura Pode ser a doença Que o caminho Do perdão Às vezes é a sentença Desavença Treta E falso união A ambição Como um véu Que cego os irmão Que nem um carro Guiado Na estrada da vida Sem farol No deserto Das trevas perdidas Eu fui orgia Ébio louco Mas hoje ando só Guardo o revolver Enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma O espírito Ouço o repente O que diz Lá no canto lírico Falo do cérebro E do coração Vejo egoísmo Preconceito De mão Pé irmão A vida não é problema É batalha Desafio Cada obstáculo É uma lição Eu abro o cio É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo ruim Vir te abraçar Acreditar que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos Várias famílias Vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá Trancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande É assim Você espera tempo bom E o que vem É só tempo ruim No esporte No boxe Ou no futebol Alguém sonhando com a medalha O seu lugar ao sol Porém Fazer o que Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Invadiu o mercado Farinhado Amado E mais um pouco Isso é reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro Da realidade Não é areia Conversa Xavé Porque eu sonho De vários na quebrada É abrir um boteco Ser empresário Não dá Estudar Nem pensar Tem que trampar Ou ripar Pros irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui É bem mais prático Rápido Sádico Ou simplesmente esquema tático Será instinto Ou consciência Viver entre o sonho E a merda Da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar Fio persistente Porque o fraco Não alcança a meta Através do rap Corri atrás do prejú E pude realizar meu sonho Por isso que eu Afroex Nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso E eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege E o diabo Vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam Em baralho As catas da inveja E da traição Copa O jogo entrega Mais uma queda Em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Favores Se esquivando Entre noite de medo E horrores Qual é a fita A treta A cena A gente reza Foge E continua Sempre os mesmos Problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Paidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por Caim Enfim Quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça De alguém O certo É certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta russa Quanto custa engatilhar Eu pago o dobro Pra você em mim acreditar É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo Em vez de abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos É o seguinte aí Geralmente quando os problemas Aparecem A gente tá desprevenido Não é não? Errado É você que perdeu O controle da situação Seu irmão Perdeu a capacidade De controlar Os desafios Principalmente Quando a gente Foge das lições Que a vida coloca Na nossa frente Você se acha Você se acha Sempre incapaz De resolver Você é covarda Morou? O pensamento É força criadora O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade Que você pode interferir Mas a oportunidade De mudança Tá no presente Não espere o futuro Mudar sua vida Porque o futuro Será a consequência Do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso Desde cedo a mãe da gente Fala assim Filho Por você ser preto Você tem que ser Duas vezes melhor Aí passado alguns anos Eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos Cem vezes atrasado Pela escravidão Pela história Pelo preconceito Pelos traumas Pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor Como Ou melhora Você é o melhor Ou é o pior De uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher O que estiver mais perto De você O que estiver dentro Da sua realidade Você vai ser Duas vezes melhor Como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra Que inventou isso aí? Acorda pra vida rapaz É necessário Sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você Truta é imbatível E o tempo ruim Vai passar É só uma fase Que o sofrimento Alimenta mais A sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado Se ganhar Pra te apoiar Sem perder Falou do amor Entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro E a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico Que teme perder A fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Se afunda Falou do inferno Irmão Falou do são Então Falou da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura Pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é sem terça Desapertes a treta E falso união A ambição é como um véu Que segue um simão Que nem um carro Guiado na estrada da vida Sem farol No deserto Das trevas perdidas Eu fui hoje Ébrio louco Mas hoje eu tô sóbrio Quanto rebome Quando vou Você me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma Espírito Ouço o repente O que diz lá No canto lirico Falo do cérebro A trancafiado Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha E um dia Volta pra rua Longe da maldade Na cidade grande É assim Você espera tempo bom E o que vem É só tempo ruim No esporte No box Ou no Call Alguém Sonhando com a vitória O seu lugar ao sal Porém Fazer o que Se o maluco Não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil Aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Invadiu Barrado Faleado Armado E mais um pouco E sem reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro da realidade Não é areia Conversa Xavé O que o sonho De farinha quebrar Tem abrir um boteco Ser empresário Não dá Estudar Nem pensar Tem que tampar Ripar Uns irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui é bem mais prático Rápido sai Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho Ou a meta da sobrevivência Eu conheci o paraíso e eu conheço o inferno E Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam E baralham As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada na mão O que é bom É pra si O que sobra é do oco E nem o sol Que aquece Mas também apodrece Esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influência Minoria boa Correr à toa Que mais matar à toa Que mais empresa à toa Sonhando com uma puta boa A vida boa E o futuro pega Esse vivô Falou Quem não ganhou O jogo entrega Mais uma caga De 15 milhões Da mais rica Metrópole Eu sou azar Contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Fabões Se esquivando Entre noite De medo e horrores Correr a fita Treta Cena A gente reza Foge Continua Ser E os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por carim Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça De alguém O certo é o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Vou ler da roça Quanto custo engatear Eu pago tudo Pra você E acreditar E você não pode parar Esperar o tempo Em vir te abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos Manter a fé dentro do seu coração Irmão Primeiro total É desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais Perto a gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 E sonhar E sonhar E sonhar Isso é O rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte E eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e emplacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto pardo do profeta Vem, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Eita mundo bom de acabar O que fazer? Quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia Pobre o seu outro dia Que, que Solveu o seu lado direito Tá balado porque vem Nego, é desse jeito Tuvo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo E sei aí Coração Meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Na esquerona não pão Fita de um milgão Onde eu tava ali De CB no peão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã se liga Ele vai saber De repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Com os moleque lá Pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo O Patrício Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Encha pro coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mais dois Tru de uma mina Num tempo A prata show E o mato Vino guina O bico se atagou Ó Falou o mapa do C Tipo o que? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vamos ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Tu tá cada um Seu corre Tudo pelas verdes Os mar Todos morre Eu mesmo Seu cadá Boa numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou Comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor No porfugo Mas pra ele Só a zona Suque a pá Diz que ele tira Nóis Passa a cara É cobrar O que ele quiser Nóis quer Vem que tem Porque eu não pago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo Só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Com nem dúvida O meu amor Pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim Um homem Não uma puta Ei você Seja lá quem for Pra semente Eu não vim Então Sem terror Inimigo invisível Judas incolô Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas por Trinta moeda O irmão Corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É Quem roubou Humanidade É má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Vermelho E azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Intimo Lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye J Guevara Tchupac Bob Marley Rio Evangelico Martin Luther King Lembrei de um truto A meu falar sim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazio e sem ética Lotam os pagode rumo a cadeira elétrica Eu sei, você sabe o que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um pioio diz assim quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura e dano Boi Põe elas pra chupar E manda andar depois Rasga as madrugadas só de mil e cem Se sou eu truta Hã tem pra ninguém Zé Povinho é o cão Tem esses defeitos Quem cê tem no não Cresce os ódio de qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente mente vai De ponto 40 Só querer tá no tente Se só de pensar em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha de um vencedor Chora agora e depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de grife Sempre na estica, cabelo e escovinha Montado numa novecentas, azul novinha Anel de ouro combinando com as corrente Relógio cara, é claro, de marca quente Anda só no sossego, sem muita pressa Relaxa a mente, se não expressa No momento que interessa, ele já tem Uma cabazada, liberdade meu bem Os invejosos eu escuto Bota o dinheiro, vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo, se orienta doidão Conhece várias gatas, tipos diferente As preta, as branca, as fria, as quente Loira atingida, preta sensual Índia do Amazonas até Flor Oriental Tem boa fama, no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei Montou naquela garupa, já foi que eu sei Num hotel ou em casa Ah, vamo na sua De caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua Segundo as intenções, elementar As camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar Lógico Sabe chegar, sim, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo que sempre quer Utiliza a mesma arma que você, mulher Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Mesmo que isso um dia traga problema Vivendo a solidão, ladrão, não vale a pena Mulher e mulher, o dinheiro e mulher Ser os dois, eu não vivo em todos os dois, você quer Mesmo que isso um dia traga problema Ir pra cama sozinho, não vire esquema Segunda, a Patrícia Terça, a Marcela Quarta, a Raíssa Quinta, a Daniela Sexta, a Elisângela Sábado, a Rosângela E domingo, é matinê 16, o nome é Ângela Tem uma agenda com dezenas de telefones Uma lista de características e os nomes Põe a fonte, parceiro Ah, isso não é segredo Colo de moto, tá ligado? Tem o dinheiro As cachorras ficam tudo oriçadas Quando eu chego Eu ponho o pânico, peço champanhe no gelo Aquele bode plateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando, sentado, filmando Só maldade pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para, tacar na cara Na pretensão Cola de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um isqueiro e oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Viviane Mas pra você só ouvir Tá aqui meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paulo Aí Vugo Ice Blue De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço Maracá Então, ali pra cima Isso até rima Coincidência Na pista vai montar Na minha garupa E a cela vista Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Quanto mais você ganha E muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Sem os dois Vamos vivo E como os dois você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Fale o que quiser O que é, é Inferno é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não importa de onde vem Nem pra quê Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá, saiu Mais ou menos abriu Curtiu Quem viu, viu Em maio foi vista de RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Uns e outros aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Convida a razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivão Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi Dalila Torço sangue Bom Matinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha PMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha casa É um chocolate Uma que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Se é quase se mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda 10 graus 5 da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual como Big Bang Quatro anos assim Ney Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Ren, ren, neném De amor eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro